Você deve ter reparado que o tempo mudou em toda a nossa região nesse início de semana e com a chuva em algumas cidades da região, alguns problemas voltam a aparecer. Nós vamos ver agora a situação de algumas estradas rurais da região que não recebem manutenção há muito tempo e os moradores estão reclamando da situação. Buracos, acidentes e problemas com chuvas fazem parte da rotina de quem usa as estradas de terra para se locomover em Aracatuba. A cidade tem 60 vias municipais sem pavimentação. São mais de 280 quilômetros que trazem à tona um único problema, a falta de manutenção. Vídeos enviados por telespectadores mostram um pouco da dificuldade enfrentada por eles no dia a dia na estrada do Boiadeiro, zona norte da cidade. Aqui, uma pá carregadeira é utilizada para evitar o tombamento de um caminhão atolado no barro. Note que há poucos metros existe um buraco que deixa exposta a tubulação por onde a água da chuva é escoada. Um perigo a mais para quem transita no local. Outro vídeo gravado na mesma estrada mostra um ônibus escolar sendo socorrido por um trator. Nesse dia, os alunos que usam o transporte não conseguiram ir para a escola. Se choveu, ninguém passa, né? Aí tem o pessoal que faz o baile aí no final de semana também, o engenho no dia de domingo aí, sem condições. Não dá movimento nenhum, o pessoal fica sem trabalhar, acaba ficando sem serviço, né? E aí você fica sem leite também? Sem leite também, porque não tem como passar, não tem outra estrada, não tem nada, né? Como que fica no emprego para avisar? Ah, tem que avisar que não dá para ir no horário, vai chegar atrasado, é complicado. Reinaldo quase sofreu um perigoso acidente do ano passado quando tentou trazer um passageiro depois de uma forte chuva. O mototaxista conta que já teve que abrir mão de diversas viagens para cá por causa das péssimas condições da estrada. É complicado na época de chuva agora, a gente está sofrendo muito, hein? Tem vezes que o passageiro tem que descer lá na pista porque não tem como você chegar aqui e estar no local. Perde a corrida, você perde o lucro, o passageiro perde a condução. Também. Além de causar acidentes e ser um transtorno na vida dos moradores, a lama também atrapalha os comerciantes, que tem que tirar do próprio bolso dinheiro para a manutenção da estrada. Eu estou aqui com a Elisângela, que é uma das comerciantes aqui da área. Elisângela, vocês mesmo pagam a conta? Sim, a gente paga. Já entrei em contato com três vereadores, que eu não vou citar nomes, pedindo, por favor, que passasse uma máquina, não sei se joga um cascalho, o que é. Porque essa lama aqui, a gente já pagou a patrol, veio, passou o trator e como vocês veem, continua a mesma coisa e os esgotos abrindo. Então a gente não está pedindo asfalto, a gente está pedindo uma providência para que possam tantos moradores, como a gente que paga imposto, conseguir que os clientes cheguem até a gente. E é possível resolver o problema sem precisar asfaltar a estrada. Fomos até Rubiácea, cidade que fica a 45 quilômetros de Aracatuba. Aqui, uma solução simples, já recuperou 90% das estradas de terra do município. Nós elevamos o grade da estrada, nós criamos esses sistemas, esses dispositivos de drenagem para a água sair da estrada, só que ela tem que ser disciplinada para dentro da propriedade rural, ela não pode ser encaminhada de qualquer maneira. Com isso, a estrada fica seca, em condições de trânsito, certo? Sem criar problemas, tanto para o usuário como para as administrações. De acordo com o especialista, a solução está no planejamento de ações no tempo certo, antes do período de chuvas. A maioria das prefeituras não fazem isso, certo? É bem mais fácil você diagnosticar os problemas na época da chuva, porque eles vão estar aparentes, certo? Para você fazer a readequação dessas estradas no período mais longo do ano, em época mais propícia para isso ser feito. Ou seja, quando as chuvas retornarem, você vai estar com a estrada readequada, em condições de tráfego para todos. É uma situação que precisa ser resolvida, até porque gera inúmeros prejuízos para essa população. Bom, a Prefeitura de Arassatuba informou que a manutenção das estradas é constante, e após os dias de chuva, o tráfego fica mesmo comprometido. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos já está agendando o atendimento.